Eu era tremendo. As pessoas com pátio não tão bem treinando. Eu me lembro muito bem. Sádio, o que você se lembra? Eu não vou discutir. Olha. Um brinde a mais quatro minutos. Faz. Você me faz feliz. Sei que a gente disse nada de presente. A gente não disse nada. Eu comprei uma coisa pra você.